Por acaso vou pôr a gravar isto, não sei porquê, estou com o feeling que... Pronto, vamos para o estelar. Bora. Olha, boa arder. O quê? Boa arder, boa arder. Uhu, vamos todos arder. O Jorn também está arder, aí estamos todos. Puta, tirei. O Jorn já não fica arder. O Jorn não vai arder. Olha, bastamos os três e infelizinho, aparece só um arder. Ora bem, então... Epa, eu por mim... Sabes que da última vez fiz-lhe um jogo com um alemão qualquer e ficámos mesmo aqui na periferia de Rochock. E com também o jogo. Na periferia da... Yeah, na periferia da cidade. Ok. É para onde quiserem, é para ali mesmo. Se calhar vimos mais é para aqui, para fora não, para longe. Ah fuck, saltei. Saltei sem querer. E tanta gente aí para lá, tanta gente aí para lá. Olha, eu sei que ali tem um carro na garagem, por isso... Acho que é o que eu vou fazer. Vou pegar no carro. Tem tanta gente aí. Yeah. Eu vou pegar no carro. Lamento, mas eu vou aqui para esta garagem. Espera aí. Onde é que é a garagem? É aqui, é aqui. Por favor que esteja aqui o carro. Por favor que esteja aqui o carro. Ah não, tinha que olhar um gajo mesmo ao pé de mim, meu. Eita já é uma boa sorte. Estás ao pé de mim também? Para que é que estás aí a falar? Eu também estou. Oh caralho. Não há carro. Ah está ali outro à frente. Ah não, isto está tudo aberto. Foge putz. Ali costuma ter um carro em baixo também. Tem aqui uma. Eu quero lá saber. Eu vou fugiria daí. Aí vai da gente. Em cima. Tem gente nessa casa putz. Eu disse-te. Ah! Ah! Fic. 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 Vinga, 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 olha ali ele, está aí. Vamos lá matá-lo. Vai Jone, vai Jone, vai Jone, vai Jone. Acelera. Ah, quase. Boa sorte, Tânico. Foi rápido, ainda bem que gravei este. Isto é capaz de ter sido o jogo mais rápido de sempre. Acho que há tipo mais rápido, enfim. Já havia um dia de um gajo morrer num paracaídoto.